Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Guto e eu vim falar pra vocês sobre floração de orquídea. Existem três maneiras de você perceber que sua orquídea vai florir e tem uma delas que você nem percebe que vai. Então hoje eu vim aqui mostrar pra vocês essa minha catleia é a Catleia China 02. É uma catleia de porte pequeno. As flores dela também não são grandes, são de porte pequeno. Tem uma cor laranja bem vibrante. De longe assim ela já dá aquele destaque no vegetal dela que já é bem verdinho. E é uma orquídea de pétalas e sépalas bem assim duras, né? Elas são firmes e duram muito tempo. E não é uma orquídea de porte grande, é uma orquídea pequena. Então vamos falar das florações. É a forma tradicional que é a espata verde, a da espatinha normal verde. Depois você vê os botãozinhos lá dentro. Vem os botãozinhos, né? Vem com quatro botãozinhos e tem a surpresa da espata seca que você pensa que não vai florir e de repente começa a sair o botãozinho, o caule, né? Vem o botão e você pensa que não vai florir. Mas de repente sai a surpresa, né? A espata seca. Tem muita gente que não tem paciência, tira. E só não arranque a espata seca. Deixa lá. Ela vai florir. E tem a surpresinha que eu disse pra vocês, a terceira opção. Que é, ela não tem nada e de repente sobe o botão. Como nesse aí. Não tinha nada aí. Era um botão, era um bulbo normal e de repente saiu esse botão, né? A arte com dois botãozinhos. E ela tá repleta de botão, pessoal. A primeira vez ela só floriu timidamente umas duas florzinhas e agora espata seca de novo. E ela, nesse bulbo também, ela tá saindo mais botões. Então são essas três maneiras de você perceber. E uma que você não percebe, né? Você pensa que ela não vai florir. E ela flore. Ó. E esse aqui é um alerta. Em tempo de chuva, né? Dá a espata. E se você perceber que o botãozinho tá lá dentro e tá acumulando água, não hesite, pessoal. Com cuidado, vocês vão lá, abre o botão, né? Abre a espata, perdão. Abre a espata. Para que você não perca a floração que está lá dentro. Porque a água pode, né? Apodrecer os botãozinhos lá dentro e você perde a floração. Então você, com cuidado, você vai dar uma aberturazinha na espata para que a água da chuva bata e escoa, né? Não fique parada aí, senão estraga a sua floração que você tanto esperou por meses ou por anos, né? E você não vê. E... só esses três, né? Quando você pensa que... Da forma original, né? Que você... A espatinha verde que sai a flor, né? Você fala, vai florir. E a... A espata... Seca. E a... E a... Que não tem nada. E o cultivo, pessoal, é assim... Meu cultivo foi simples. Eu botei... É... O sombrite. Amarrei ele... Com o próprio fio, né? O sombrite. Amarrei ele por baixo para segurar o substrato. É... É totalmente seco esse substrato. Ele tem... A brita. Pedacinhos de carvão. Você pode pensar que aqui está com a... Com as raízes secas. Mas não. É a característica dessa orquídea mesmo. Você pensa que não. Nessas raízes secas, ela vai bifurcando, vai saindo pontinhas novas, né? Ela vai... É... Enraizando. Ela só está parada assim porque está em floração, então... Floração e enraizamento, né? Ou ela flora ou ela vai enraizar. Os dois juntos não... Não dá certo. E... Tem isopor. E é um cultivo, pessoal, totalmente seco. Joga o água. A água vai embora. Fica um pouquinho de... De umidade. Que tem que ficar mesmo. Aí fala... Ah, a orquídea vai desidratar. Vai... Né? Vai ficar murcha. Não. Ó, Lisboa. Tudo gordinho. É umidade. Não é... Não é... A orquídea encharcada de água. Tendo umidade, ela vai... E a adubação, pessoal. Como eu faço? É... É a química. Floração. Manutenção. Enxofre. Calço boro. Sol. E água. Simples, né? Simples, né? E o resultado... É assim, ó. Flores bonitas. Cores vibrantes. E muito é dedicação, pessoal. Dedicação, amor. Olhar. Olhar, né? Ter cuidado de ver se tá com algum bichinho. E... E vamos em frente. Vamos seguindo. Eu vou aprendendo. Não sei tudo. Quem dera se eu soubesse. A gente vai aprendendo com os erros e acertos. E se você tá gostando aí dos vídeos. Que o canal tá começando agora. Gostando das dicas. Não sou muito bom com as palavras, mas... Tô tentando melhorar. E... Dá aquele like. Compartilha. Segue o canal. Em breve eu voltarei com mais dicas pra vocês. E mais vídeos. Obrigado.